E aí meu amigo trade, ótima quinta-feira para vocês, vamos para mais um dia de day trade em conta real Com liberação de uma estratégia sensacional que está bombando e as pessoas comentaram, gostaram muito dela e foi aperfeiçoada E hoje vocês vão entender o porquê, eu sou Tarek Pletsch, dono do canal Pletsch Trader e essencialmente Pletsch Trader O maior trader da buy.com no Brasil, o único trader que todos os dias traz operações em conta real Mostrando para vocês o que dá e o que não dá para fazer de forma verdadeira Estamos já em nossa conta real com 681 dólares, eu vou voltar para a conta virtual Só para vocês verem que realmente a gente está em conta virtual Enquanto isso já pode fazer o seu cadastro na Binary pelo link que está na descrição Que eu vou te dar um super robô, mais uma planilha de gerenciamento E aproveitar e se inscrever no canal e clicar no sininho de notificação Então já estamos aqui em nossa conta virtual Vou voltar para a conta real, para agora posteriormente a gente entrar com as operações da Binary Já deixa o seu like, seu comentário e o que você quer ver, se você gosta mais de robôs, estratégias manuais Comenta aqui para ajudar o canal Pletsch Trader Então já estamos com 681 dólares e 30 E hoje é o dia da videoaula com o robô Eagles do canal Pletsch Trader Já entrei com o bot Eagles aqui E vamos então começar a ação Só que a gente não pode começar a ação sem alimentar a planilha do canal Pletsch Trader Que é a planilha mais segura do planeta Mais de 1.300 clientes no mundo Se baseiam nela e todos que seguem fielmente nenhum deles quebrou a banca Estamos com 601.30 Então vamos alimentar a planilha aqui A gente já percebe que essa planilha se baseia em metas diárias Então o nosso interesse aqui é obedecer a maneira que ela está querendo Então se a nossa banca está entre 500 e 1000 A gente sabe que a nossa meta são 3 dólares e 10 por dia Posteriormente no final do mês dá um montante interessante para a gente sacar de forma segura Não adianta querer inventar porque você vai quebrar a banca Estamos aqui com 681.30 Minimizei Vamos colocar aqui 681.30 A partir do momento que eu dei o enter na coluna da direita Já abriu a coluna de limite de perda Os top loss Se o robô começar a perder e chegar ali A gente só vai parar Então a planilha já está toda configurada Vou jogar o webcam para o lado esquerdo E a gente vai dar o play no robô Eagles daqui a pouco tem uma top estratégia para vocês Fiquem comigo, eu sou o Pletsch Trade, dono do canal Pletsch Trade, o maior canal Exclusivo da Binary Todo dia day trade em conta real Estamos com a nossa banca com 668.08 A gente sempre segue a planilha mais segura do planeta Que é a planilha do canal Pletsch Trade Então vamos lá Vou jogar o webcam para o lado Só para a gente discutir ela E vocês vão entender com certeza o que eu estou querendo dizer A planilha se baseia em metas da banca de 10 dólares até 10 mil Então se a gente sabe que estamos com Vamos analisar aqui Estamos com 668 Então vamos colocar aqui 668.08 Já está aqui A partir do momento que eu dei o Enter Na coluna da direita Calculou já o meu limite de perda Então eu sei que se o robô perder isso aqui A gente pausa Por que? Para proteger a nossa banca E a nossa banca tem entre 500 e 1000 Então a gente pode selecionar aqui Que a nossa meta diária são 3 dólares e 10 Essa é a planilha baseada em mais de 1300 vendas Então vou voltar aqui para a conta virtual para vocês verem Para depois a gente entrar na conta real E vocês verem realmente que estamos em conta real Porque aqui o canal Pletsch Trader é sucesso de venda São mais de 500 mil reais São mais de 1300 clientes E isso o canal não tem nem um ano Vai fazer um ano ainda Então estou muito feliz Vou voltar para a conta real Vou ligar o bot Eagles E daqui a pouco não saiam daqui Que tem uma super estratégia Um super robô para vocês Na Binary.com E quero colocar uma estratégia top Vai valer mais do que o robô, acredite Tá? 668 dólares Vamos entrar com o robô? Vamos entrar com o robô Então o bot Eagle já está aqui Deixa eu ver se a webcam está no lugar certo Vou migrar ela para esse canto Tá? Acho que agora ela está certa E vamos dar o play no bot Eagles A gente sabe que a nossa meta são 3 dólares E a gente sabe que a nossa meta são 3 dólares Acabei de dar o play no bot Eagles Do canal Pletsch Trader Um robô que tem um sistema de proteção Do canal Pletsch Trader Então ele evita quebrar a sua banca Explorar a sua banca Porque quando ele perde Ele não dobra, 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 não Ele apenas recupera o que perdeu E assim funciona Os robôs com método de proteção Do canal Pletsch Trader Que você vai adquirir Ele está na quarta entrada agora E pode observar que ele não dobrou Ele não dobrou de 0 a 35 Para 0 a 0 a 70 Ele apenas recuperou o que perdeu Se vocês observarem aqui comigo E é assim que funciona O bot Eagles Do canal Pletsch Trader Um robô oficial E você vai comprar ele hoje Lembrando que o canal Pletsch Trader É o maior canal do Brasil Da Binary São apenas 11 meses de canal São mais de 1.300 clientes E 8 mil inscritos Então se você quer day trading Em conta real Fazer grana Igual o Pletsch Trader Faz em todas as operações Adquira os nossos robôs Lembrando que você pode adquirir ele Por NetEler Por Skrill Ou PicPay Parcelando em 12 vezes Então meu amigo Corre para lá Que é muito sucesso Vale muito a pena isso E os bots do canal Pletsch Trader Tem uma vantagem extra Adquirindo qualquer robô Você vai ter as atualizações De graça Se a gente conseguir melhorar o Eagles Por exemplo Você vai receber ele de graça Você vai receber as recomendações oficiais Ou a planilha de gerenciamento mais segura do planeta E o meu suporte 24 horas Então corre e compre o bot Eagles Vale muito a pena Me chama no privado Que a gente vai negociar esse robô E você vai levar um super robô E com suporte para a sua casa Sempre de maneira verdadeira Com o que dá e o que não dá Ah Pletsch Mas o Joãozinho Falou que faz 10% ao dia Você já viu o Joãozinho Operar todos os dias Igual Pletsch Trader Com certeza não Nós somos os únicos Que fazemos isso E é por isso que somos sucesso de venda É por isso que a gente faz tanta grana Na buy.com E esse é o bot Eagles Que você vai comprar também A nossa meta são 3,10 dólares E o Eagles Ele trabalha com esse sistema De proteção do canal Ele acabou de recuperar Falta pouco para bater a nossa meta Está na vinheta do canal Porque pouco é muito A gente quer fazer um pouco todo dia E no final do mês Ter um saque Poder pagar uma conta E além disso A gente trabalha com os melhores robôs do planeta Nossos robôs Para quem não tem sabe Uma curiosidade Ele já foi para vários países E já batemos a meta com o Eagles De maneira bem tranquila Que pode perder Não tem problema Por que? A nossa meta aqui São 3,10 dólares Pletsch Beleza Você está com 3,06 dólares É suficiente Quando você está em um mundo de opções binárias Você quer ficar o mínimo possível no mercado O mercado O mercado ele muda muito rápido Então Se a sua meta é 3,10 dólares E você fez 3,05 dólares Você para É muito melhor você ficar com isso Do que você Se arriscar mais um segundo no mercado E perder tudo Então o Bot Eagles Fez uma linda operação Em nenhum momento Caramba Em nenhum momento Ele passou de 2 logs Foi uma linda operação E com o sistema de proteção Que você vê no canal Plex Trade Então vamos alimentar a planilha Fizemos aqui então A meta foi batida sim Qual foi o nosso lucro 3,06 dólares Dei o enter Já Tudo automatizado O robô Já está configurado Bateu a sua meta A planilha Já está configurada É só salvar E no dia seguinte A gente volta a fazer as operações Sempre Pouco é muito No final Dá muito resultado E é assim que o canal Plex Trade Trabalha Compre o robô Eagles Pode parcelar em 12 vezes No PicPay Neteler Depósito bancário Não tem desculpa Vamos então para a estratégia manual Sem antes Devemos falar brevemente Sobre o curso mestre da Binary Que é o primeiro curso do Brasil 100% em conta real Onde eu Plex Trader Ministrei todas as aulas E conto o meu segredo de operação Se você observar Você vai estudar no site O que é o curso mestre da Binary Para quem destina o curso mestre da Binary Quem é o professor Tarek Plex Como eu conquistei minha liberdade Eu sou engenheiro Sou mestre Sou professor Sou empresário E tenho uma bagagem muito interessante Em ajudar as pessoas E devido a toda essa crise E as pessoas Que estão precisando de dinheiro Isso é verdade É a nossa realidade Eu desenvolvi o curso mestre da Binary Onde eu investi Mais de 10 mil reais Nesse curso E pessoas vendendo O curso a 5 mil 2 mil e 500 reais Todos em conta virtual O primeiro curso do Brasil 100% em conta real Podem ficar tranquilos Não está 10 mil Não está 5 mil Não está 2 mil e 500 reais Ele está por apenas Se você dar um clique nele aqui Todo conhecimento Os módulos de aprendizagem Para quem está começando Do zero mesmo Sem conhecimento nenhum Você vai receber 13 robôs Que eu nunca operei No canal Plex Trader Só quem compra o curso Vai receber E dois robôs de brinde Sortido oficial Você vai receber Dois robôs Que a gente sempre opera Aqui no canal Plex Trader Mas o foco É você que é iniciante E pessoas vendendo o curso A 2 mil e 500 reais 5 mil Por apenas 597 reais Você vai Adquirir esse curso Esse curso Ele estava Quando o início do projeto Eu investi mais de 10 mil reais Ele estava 899 reais Era o que a gente Achou necessário Colocar Mas não é a realidade De todos Então a gente botou Para 597 reais Meu amigo Não tem desculpa Corre para lá Primeiro curso do Brasil 100% em conta real Com segredo de operação Do canal Plex Trader Clique aqui Já vai ser redirecionado Parcela em 12 vezes De 59 reais Gente Não tem desculpa 597 reais Uma vez no boleto Você escolhe o meio de pagamento Eu espero que vocês tenham gostado Do nosso curso O feedback dos nossos alunos É assustador Estão fazendo realmente Dinheiro na Binary E vamos para a estratégia Enquanto isso Já pode deixar Aquele seu like O seu comentário Então já estamos aqui Na Binary Eu vou descer o webcam Só para não ficar atrapalhando vocês Já está aqui Beleza O que a gente vai fazer aqui É o seguinte A gente vai colocar Onde está o mercado de câmbio Índices sintéticos Volatilidade 10 Está aqui Beleza Onde está sobe e desce não A gente vai botar Pare e ímpar Então A duração Sempre um ticks E a entrada Sempre 0.35 Ok Beleza Colocamos 0.35 Essa estratégia A gente vai trabalhar Com a probabilidade Os números são pares ou ímpares Então se aparecer um par Tem chance de entrar um ímpar Se aparecer um ímpar Tem chance de entrar um par Então toda vez que aparecer par A gente clica em ímpar Toda vez que aparecer ímpar A gente vai clicar em par Ok Então vamos lá 1, 2, 3 e próximo 5 é ímpar 5 é ímpar Clico em par Vamos entrar Primeira entrada Primeiro ganho A gente vai escolher o número E o número que aparecer posteriormente A gente vai entrar Vamos lá Foi 1 é ímpar Clico em par Segunda entrada Segunda ou em seguida Com essa estratégia A gente vai observar Quando a gente olhar Bater o olho aqui No último tic tac Se ele for ímpar A gente clica em par Se for par Ele clica em ímpar Então vamos lá Agora 5 é ímpar Clico em par De novo Entrei Perdi Eu faço o martingale Não tem erro Ok Vamos lá 9 é ímpar Clico em par De novo E vamos lá Já recuperei Terceira win Vamos voltar para o 0,35 Estamos em conta real Também Vamos lá 5 é ímpar Clico em par Entrei de novo Perdi Não tem erro Vou fazer o martingale Vamos lá 9 é ímpar Clico em par Entrei de novo Perdi Não tem problema Eu vou fazer o martingale É o sistema de dobra Vamos lá 1 é ímpar Clico em par Novamente Entrei Perdi Não tem problema Eu vou fazer o martingale Vamos lá 6 é par Clico em par Entrei ímpar Já recuperei Tudo que eu perdi Já estou na quarta win Volto para 0,35 Lembre-se Vamos lá 7 é ímpar Clico em par Entrei Perdi Martingale Vamos lá 8 é par Clico em ímpar Ah Cliquei errado Mas ganhei Perdão Perdão galera 0,35 Vamos voltar Mas ganhei 1 é ímpar Clico em par Entrei Perdi Faço o martingale Não tem erro Ok Já deixa o seu like Seu comentário Compre o robô Eagles 9 é ímpar Aquilo que em par De novo Entrei Já recuperei 5 wins Seguidas Então essa estratégia Funciona dessa maneira Vamos lá 9 é ímpar Aquilo que em par A gente vai trabalhar Com probabilidade E ganhamos novamente Para vocês verem Então sempre Opere Antes treinando Em conta virtual Para vocês ficarem Rápido no mouse Igual eu fiz ali Eu fiz uma operação Rápida e errei Mas isso acontece No martingale Você ia se enrolar Então vocês viram A operação do bot Eagles Compre ele Pode parcelar em 12 vezes No PicPay E Neteller E excluir o depósito bancário Vê o nosso super curso Se você é iniciante É importante Para de quebrar sua banca E faça o curso Operando com robôs Ou manual Ou completo Que é o que a gente indica Você nunca mais Vai investir em outro curso O curso foi criado Para quem não tem nada Do zero Do zero Do zero Eu espero que vocês tenham gostado E até amanhã 8 e meia Eu estarei aqui Todo dia 8 e meia Da noite De domingo A domingo Pletsch Trader Finalizando Se você tem um pouco De consideração Pelo nosso canal Como meio de pagamento Deixe o seu like O seu comentário Pelo menos Para ajudar a gente Porque o YouTube Paga a gente E coloca a gente na frente Muito obrigado Amigos traders Não saiam daqui Que eu vou mostrar Para vocês hoje Como vocês vão ganhar dinheiro Da mesma forma que eu ganho Tudo que eu ganhar Vocês vão ganhar Exatamente 50 a 50 Como o meu afiliado Na venda do curso Dos nossos cursos Do canal Pletsch Trader Lembrando que é o primeiro curso Do Brasil Com 100% das aulas Em conta real O canal Pletsch Trader Todos sabem Que é o maior canal Exclusivo Da Binary.com No Brasil São mais de 1.200 Clientes no mundo inteiro Mais de 600 Vídeos em operação Do canal E nós desenvolvemos Os nossos cursos São 3 cursos E hoje Você vai tirar Todas as suas dúvidas Para poder divulgar E começar a fazer grana Você imagina Você divulgar No seu Facebook No seu Instagram No seu WhatsApp E todos que comprarem O curso 50% do valor do curso Vai estar creditado Na sua conta É algo assustador Então vamos lá O que é o curso Mestre da Binary É um curso O Mestre da Binary É uma capacitação total Que visa sua transformação Completa Em ser um trader Profissional Na Binary.com Do zero De forma verdadeira E com 100% Das aulas em conta real Mostrando de forma Verdadeira Como lucrar diariamente Na corretora Binary Tarek Plets Criador do curso Mestre da Binary Vai estar com você Durante todo o curso E processo de aprendizagem Para quem se destina O curso Mestre da Binary Se você se encaixa No perfil de pessoas Que querem adquirir Uma renda extra Ou que busca Liberdade financeira Ou os dois O curso Mestre da Binary É para você Independente se há Ou não expressiva Quantia para riscar O mercado de opções binárias É uma escolha interessante Para quem quer lucrar Sem sair de casa Ou permanecer No emprego que já tem Para quem está um tempo No universo dos investimentos O curso também é para você Sabemos o quanto é cansativo E preocupante Perder dinheiro Constantemente Em fórmulas mágicas Como por exemplo Em apostas Na eficácia de pirâmides Nada melhor Do que compreender melhor O jogo do mercado De opções binárias Sacar seu lucro No final do mês E gastar o dinheiro Naquilo que lhe for Pertinente Quem é o professor Tarek Plets Graduado em Engenharia Ambiental Mestre em Ciências Ambientais E empresário Tarek Plets Trabalha desde a graduação E possui experiência Na sua área de atuação Porém com a crise Que assola o país Assim como a maioria Dos brasileiros Plets teve que buscar Outros meios Para formar uma renda Mais justa No final do mês O mercado de opções binárias Foi sua escolha mais sábia Sem deixar de trabalhar E abandonar a área Que atua com amor e dedicação Tarek Plets Consegue ter lucros diários Com o mercado de opções binárias Atualmente ele é dono Do maior canal de robôs E estratégias manuais Exclusivas da Binary.com No Brasil O ramo acabou Modificando sua vida Por completo Tarek Plets Criou o curso Com o intuito De ajudar pessoas A lucrar na Binary Experiente em participar De ONGs O professor do curso Mestre da Binary Tem sim o espírito De auxiliar Orientar e contribuir Para o crescimento E a possibilidade De lucrar no dia a dia Na Binary.com Esses são os nossos Três cursos Então seja um trader Profissional de sucesso E conquista sua liberdade Financeira Sem mudar O seu estilo de vida E olha que interessante São três cursos E você tem Ainda algo assustador Que você não sabe O que vai ser Que você verá agora Eu vou explicar o curso Então o nosso curso Para iniciantes com robôs O nosso curso Para iniciantes com estratégias Manuais O curso completo Que vai contemplar O curso com robôs Estratégias manuais Mas você sabe O que você vai encontrar Nesse curso E porque ele é sucesso E todos que estão fazendo o curso Além de estarem ganhando dinheiro Com afiliados Estão fazendo grana com operação Porque entenderam Como funciona o jogo da Binary Vou clicar aqui No primeiro curso Curso para iniciantes de robôs Olha só o que vocês vão aprender No módulo 1 Conhecendo e se cadastrando na Binary Será apresentada a introdução Sobre a plataforma Os meios de obter lucro Que ela proporciona E quanto de ban Queremos precisar Para iniciar Como se cadastrar De forma correta Na plataforma Módulo 1 No módulo 2 Depósito mais saque Na Binary Você irá aprender A colocar saldo De forma mais segura Simples disponível Além de fazer o saque De forma eficiente E rápida No módulo 3 Planilha oficial limite de perda Essa aula é fundamental Porque o que a gente mais encontra São pessoas que não sabem Fazer o gerenciamento Você terá o conhecimento E acesso a planilha de gerenciamento Mais segura da plataforma Criada por Platts Trader Onde operamos por metas diárias Junto com a aula de limite de perda Você terá o controle preciso Para lucrar de forma consistente Módulo 3 No módulo 4 Configurando o robô Você irá aprender A configurar o robô De acordo com a sua escolha Alimentando com sua meta diária Limite de perda Número de dobras Número máximo de perdas Seguidas E muito mais Essa aula exclusiva De configuração do robô Ela é absurda Você nunca mais vai ter Dificuldade De compreender Como funciona A configuração De um robô Tudo da forma mais simples Iniciando do zero Já no módulo 5 Análise gráfica Para iniciantes Aprenda a fazer Uma análise gráfica Como analisar As tendências do mercado De forma simples Sem enrolação E objetiva Para utilizar Com eficiência Os robôs E estratégias manuais Isso no módulo 5 Olha que assustador No módulo 6 Você terá acesso A 15 robôs diferentes Durante o curso Com todas as aulas Em conta real Simulando em conta real Sua meta diária De acordo com a planilha De gerenciamento oficial Do Pletsch Trader Preparou seu psicológico No módulo 6 Vocês terão 15 aulas Com 15 robôs diferentes Para baixarem Então é algo assustador Utilizando o robô Esse curso E não acabou Tem um presente Master Para vocês ainda No módulo 7 Um brinde do canal Pletsch Trader Um brinde secreto A meus alunos No final do curso Que serão presenteados Com dois robôs Oficiais do canal Pletsch Trader Então dentro dos 15 robôs Que você vai adquirir No curso Dois robôs São oficiais Do canal Pletsch Trader E nós vamos te dar De brinde E no módulo 8 A informação Para mim Mais valiosa O segredo de operação Pletsch Trader Aprenda o segredo Exclusivo Do Pletsch Trader Nunca revelado Pré E pós operação Tanto com robôs Quanto na estratégia Manual e muito mais Então nos dois últimos Módulos Você vai receber Dois robôs de graça Oficiais do canal De brinde E mais Como eu opero O que eu faço Antes de fazer as operações E no final Que eu nunca revelei Algo sensacional Que faz toda a diferença Nas operações E olha só Que assustador Olha que assustador São 15 robôs Por 597 reais 15 robôs Por 597 reais Detalhe Dois robôs São oficiais Do canal Pletsch Trader E outra 100% Das aulas Em conta real Agora o prêmio Mais sensacional Para vocês Todos que Vocês se afiliando Na Monetize E divulgando O link do curso Desses 597 reais 50% Serão para vocês A taxa de comissão Nós colocamos 50% Então Sejam afiliados Dos nossos cursos E comecem a ganhar Muito dinheiro Sem sair de casa Só anunciando Nas redes sociais WhatsApp Facebook Instagram E de fato Telegram também E de fato Comecem a ganhar dinheiro Igual a gente está ganhando E não é pouco Dá para ganhar dinheiro Vamos trabalhar Quer participar Do nosso time De afiliados Da Monetize Então esse é o curso Operando com Robôs Você adquirindo o curso Você vai ter acesso A 15 robôs E 15 aulas Em conta real Uma aula completa Com o segredo De operação Pletsch Trader Muito top O curso Para robôs Nós temos também O nosso curso De estratégias manuais Em que os módulos Metas diários Metas diários Seguindo a planilha De gerenciamento Oficial Do Pletsch Trader Está preparado Então você que gosta De estratégias manuais Estratégias manuais Serão disponibilizadas No total 15 estratégias diferentes Você vai escolher Qual mais te agrada Ou quais te agrado No caso Eu uso 5 6 estratégias por dia Tem dia que eu só uso Uma que está funcionando Da melhor forma Ok E no módulo 6 O brinde do canal Pletsch Trader Um brinde secreto A meus alunos Do final do curso Que serão presenteados Com a estratégia manual A Raiz em Fall Pletsch Trader A estratégia oficial Do canal Vocês podem ter observado Quem segue o nosso canal Desde o início Nós não vendemos Estratégias manuais Nós só temos uma Onde a gente disponibiliza Que é a Raiz em Fall É a única estratégia manual Oficial do canal E você adquirindo o curso Você vai receber Ela de graça De brinde Ok Além do Módulo 7 Que é o segredo De operação Pletsch Trader Que também você vai receber Aprenda o segredo Exclusivo do Pletsch Trader Nunca revelado Para ir prós da operação Tanto com robôs Quanto na estratégia manual E muito mais E olha só Que assustador O mesmo valor R$597 A vista E olha só São 15 estratégias R$597 Dividido por 15 R$39 Cada estratégia Mesmo na história Do curso para robôs R$40 Um robô Tem robôs que estão vendendo A R$2 R$5.000 Recentemente Eu recebi Um e-mail De uma pessoa Vendendo um robô A R$2.000 Então você Com R$40 Você vai ter acesso A R$15 Então você não tem O que reclamar Está entregado Aqui para vocês Começarem a ganhar dinheiro Na Binary.com E também com A afiliação Se afiliem na Monetize Comecem a divulgar o link Fazer propaganda Do curso De estratégias Manuais O curso de robôs E agora nós vamos Para o nosso curso completo O nosso curso completo Ele vai englobar O curso 1 E o curso 2 Em um só Então está assustador E eu vou mostrar Para vocês Vocês vão ter o módulo 1 Também conhecendo Se cadastrando na Binary O depósito Mais saque na Binary A planilha oficial Do módulo 3 Mais o limite de perda Análise gráfica Para iniciante Configurando o robô Utilizando os robôs Então aqui você já vai ter Acesso a 15 robôs E logo depois Das aulas com os robôs Você vai ter acesso A 15 estratégias manuais Lembrando que Todos os cursos 100% das aulas Em conta real É o primeiro curso do Brasil Então já é inédito E o nosso brinde Do canal Você vai ter acesso A dois robôs oficiais Mais a estratégia manual Raiz e Fall Pledge Trade Então nós unimos O curso 1 De robôs Com o curso 2 Estratégia manuais E fizemos o curso completo E no módulo 9 Você também vai ter O segredo exclusivo De operação Que eu utilizo Pré e pós operação Então está sensacional Então são 15 robôs Mais 15 estratégias Por 897 reais E você pode dividir Em 12 vezes Gente Está absurdo É uma máquina De fazer dinheiro Você vai conseguir Fazer dinheiro Só divulgando É algo assustador As 30 estratégias O valor 900 reais Arredondando Dividido por 30 estratégias São 30 reais Que vai sair Cada robô E cada estratégia É algo assustador Nunca foi visto Algo assim 100% das aulas Em conta real Então tenho certeza Que você vai gostar Estaremos à disposição De vocês E nós Temos o melhor curso De opções binárias Exclusivo Da Binary Se afiliem Você que é dono De canal Pode entrar em contato Vamos fazer parcerias E 50% Da comissão De cada curso Vai para vocês Algo assustador O vídeo de hoje Ficou um ensinamento Do que vocês verão Sobre o curso E amanhã Eu vou voltar A disponibilizar Estratégias E robôs De graça Para vocês Muito obrigado Pela atenção De todos vocês Qualquer dúvida Estarei aqui À disposição